Para os muçulmanos o dia sagrado é a sexta-feira, para adventistas judeus o sábado, para católicos e a maioria dos protestantes é o domingo. Agora será que isso tem alguma importância? Ou será que o que importa é escolher um dia qualquer? Esta é a série princípios e hoje o programa está imperdível. Fernando Iglesias responde a estas questões baseado no que está escrito na Bíblia. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Desde a minha época de infância sempre ouvi falar de Deus como se Ele tivesse uma grande balança na mão, sempre pesando os bons e os maus atos que eu e a humanidade inteira cometíamos. Estudando a palavra de Deus eu comecei a perceber que a matemática de Deus não é assim, é diferente. Na matemática de Deus tudo muda de figura. Nela o sangue de Cristo sempre zera as minhas dívidas. Deus é aquele que rasga as tabuadas e apresenta a nova matemática da graça. Onde alguém, como eu, que não mereço nada, sempre recebo tudo de Jesus. E aí, graça torna-se a palavra mais surpreendente, mais assustadora e inesperada da nossa língua. Quando os nossos pecados estão pesando muito em um dos lados da balança, uma gota do sangue de Cristo cai do outro lado para que a balança seja equilibrada. Com Paulo aconteceu a mesma coisa. Religioso, cheio de regras, procurando guardar a lei para agradar a Deus, descobriu que não adiantava guardar a lei para se salvar, pois a salvação só é conseguida de graça. Mas Paulo também descobriu que Jesus não havia desprezado de maneira alguma a lei e que a lei tinha um lugar na vida daqueles que se convertem. Assim, quando a pergunta é, aboliu Jesus a lei? A resposta, quem dá é o próprio Jesus. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas? Não vim para abolir, vim para cumprir. Mateus 5, 17. Jesus não aboliu a lei. Ele apenas mostrou aos homens qual é o lugar que a lei ocupa. Jesus observou a lei, guardou a lei, mostrou como a lei deve ser cumprida. Abolir a lei seria o mesmo que permitir que as pessoas matassem, roubassem, adulterassem e tudo mais que a lei ordena e proíbe que se faça. Isso jamais Jesus iria fazer. Aliás, todas as religiões hoje concordam que nós não devemos transgredir nenhum dos nove mandamentos da lei de Deus. O grande problema é que a lei de Deus não é formada de nove mandamentos, e sim de dez. O único mandamento que a maioria das religiões não aceita é o quarto mandamento, que ordena guardar o sábado. Então agora nos resta uma outra pergunta. Se Jesus não aboliu a lei, então o que nós devemos fazer com o quarto mandamento do sábado? Será que o sábado ainda deve ser guardado? Será que Deus aceita com que eu guarde nove mandamentos e só não guarde um, o sábado? Para que serviria um dia de guarda como o sábado? Na vida de Paulo, a existência de Deus era algo tão real, tão verdadeiro, que ele mesmo dizia que não há desculpas para não crer em Deus. Veja o que ele diz em Romanos 1,20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Mas infelizmente os seres humanos negam até mesmo a existência de Deus. Eu fico imaginando o que Deus sente quando ele vê os seus próprios filhos criados por ele, negando que ele existe. Ficam tentando colocar a ciência como prova de que Deus não existe, mas não conseguem. É por isso que evolucionismo não pode ser considerado ciência. Nada do que eles falam é comprovado cientificamente. Tudo que Deus criou cumpre um papel especial, tem propósitos definidos. Imagine agora a cena da criação. Deus cria os elementos, o meio ambiente, as condições de vida. Cada detalhe da criação tem um propósito definido. Ele cria os animais, eles têm fôlego de vida, podem respirar, se mexem, movem-se, têm instinto, procuram comida, refrescam-se. Então encontramos Deus criando o ser humano. E criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Só que os primeiros seres criados não nasceram nesse mundo como crianças. Foram criados adultos. Já nasceram falando. Imagine o tanto de coisas que os dois tinham para conversar com Deus, o Criador. Quantas perguntas a serem feitas e quantas a serem respondidas. Para eles era tudo diferente, tudo muito novo, tudo muito curioso. Quanto tempo será que Deus dedicava aos dois, a cada dia ou a cada semana? A Bíblia diz quanto tempo. Está aqui em Gênesis capítulo 3, no verso 8. Bem no comecinho da sua Bíblia, Gênesis 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim, pela viração do dia. A cada dia, quando o sol se escondia, o Criador se encontrava com os seus filhos. Eles passavam o dia todo sozinhos, os dois, descobrindo a vida. Então, de tarde, o Senhor aparecia. Mas para o Criador, ainda era pouco. Ele queria mais. Por isso, desde a criação, o Senhor Deus planejou passar um tempo especial com eles. Veja comigo Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que havia feito. A Bíblia declara que o Senhor criou tudo em seis dias e que ao sétimo dia Ele descansou. Mas Deus se cansa? A Bíblia diz que não. Em Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, nem se cansa, nem se fadiga? Deus não estava cansado. Porém, Ele descansou da obra que havia feito no sétimo dia. Por quê? Do mesmo jeito que um pai ama os seus filhos, Deus desejava passar tempo, gastar tempo com os seus filhos. E também porque Ele sabia que futuramente o homem precisaria de descanso. Deus queria gastar tempo com eles. Sabe por quê? Porque o tempo é a essência da vida. Na verdade, o tempo é a própria vida. Quer dizer ao seu filho de quatro anos que você o ama? Então, dedique tempo a ele. Ao invés de dizer, filho, eu te amo. Faça diferente. Prove que o ama jogando bola com ele, brincando de carrinho. Você quer dizer para a sua esposa que você ama? Dedique tempo a ela. Só vocês dois. Passem juntos. Façam uma caminhada. Tenha tempo para ouvir as coisas que são importantes para ela. Ninguém consegue entender uma declaração de amor de alguém que passa tanto tempo fora que até se torna desconhecido em casa. Deus sabia mesmo que o homem se lembraria de todos os outros mandamentos e se esqueceria unicamente do sábado. Por isso, o quarto mandamento é o único que começa com lembra-te. Confira comigo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. Mas por que o sétimo dia seria assim tão importante para Deus? Em primeiro lugar, como o próprio mandamento diz, o sábado do sétimo dia é um memorial, um dia para se lembrar da criação. Êxodo 20, verso 8, diz o seguinte. Porque em seis dias criou o Senhor Deus os céus e a terra. Ou seja, o sábado, através dos tempos, permanece gritando para o mundo todo que Deus é o Criador de tudo. Quando eu guardo o sábado, eu estou dizendo para todos que eu creio que o mundo tem um Criador, um Salvador e que Ele é Deus. A criação é a expressão maior do poder e da perfeição de Deus. Deus é organizado. Quando Deus criou o mundo, Ele escolheu o sábado, o sétimo dia, o número sete para ser o seu símbolo da criação. Aliás, essa é uma das primeiras vezes em que aparece o número sete na Bíblia, a primeira de muitas. Mas por que será que Deus escolheu o sete como o símbolo da criação, da perfeição? Por que será que Ele escolheu o sete como a sua assinatura, o seu carimbo, como a sua impressão digital de Criador? Ele mesmo disse isso em Êxodo 31, 17. Entre mim e vós será um sinal para sempre. Deus sabia que o homem iria se desenvolver em conhecimento, que estudaria as ciências e as coisas da natureza que o próprio Deus criou. Assim, cada vez que estivesse estudando a natureza e encontrasse o número sete como assinatura de Deus, se lembraria de que Deus é o Criador perfeito. Venha comigo fazer uma pequena viagem pelo conhecimento. Eu quero mostrar a você como o número sete é a assinatura que Deus deixou na criação. Vamos para o átomo. Ao criar o universo, Deus usou uma espécie de tijolinho. O tijolinho que Deus usou para criar o universo é o átomo. Quando nós estudamos o átomo, percebemos que a estrutura dele está totalmente ligada com a criação em sete dias. Porque o próprio átomo, o tijolinho da criação, tem a sua estrutura formada por sete camadas energéticas. K, L, M, N, O, P e Q. Mas o universo não é feito só de átomos. Se fosse assim, tudo seria apenas escuridão. Como solução para isso, Deus disse Haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3 Ao criar a luz, Deus criou também a claridade, o calor, as cores, tudo perfeito e pleno. Você sabia que a luz que Deus criou é formada por sete cores monocromáticas? As sete cores que Deus criou permitem infinitas variações maravilhosas. Mas vamos para outro aspecto. Vamos para o som. Aliás, Deus criou tudo a partir do som da sua voz. E a própria voz de Deus soa como música. Enquanto Deus criava, os anjos cantavam. Jó 38, 7 afirma o seguinte. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando os anjos cantavam juntos alegremente? E cantavam também todos os filhos de Deus se rejubilando? Imagine só a cena da criação. Deus falando e Apocalipse diz que a voz de Deus soa como o som de muitas águas. A voz de Deus soa em harmonia. Deus fala, as coisas se compõem, os elementos se compõem, os seres celestiais cantam, existe música no ar. Aliás, a parte mais nobre do som é a música. E a música criada por Deus também é formada por sete notas musicais. Gênesis 1, 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse texto foi escrito em hebraico. Aliás, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E em hebraico, o primeiro versículo que descreve a criação tem sete palavras. O segundo versículo que descreve a criação tem quatorze palavras, múltiplo de sete. O relato da criação é apresentado também em sete partes, ou seja, sete dias. Agora veja isso. Você sabia que até a nossa mente foi estruturada baseada na perfeição da mente de Deus? Levando em consideração que a mente de Deus é perfeita, vamos ver que ao Deus criar a terra, ele exerceu a perfeição da criatividade. O eletroencefalograma é um aparelho utilizado para medir as ondas cerebrais. Ele avalia o funcionamento correto da nossa mente. Logo depois da criação do eletroencefalograma, surgiu a curiosidade de saber qual seria a medida das ondas cerebrais enquanto o nosso cérebro estivesse criando, ou seja, quando estivéssemos exercendo a criatividade. Ao realizarem exames, viram então que enquanto o ser humano não está criando, as ondas delta marcam entre zero CPS, ou zero ciclos por segundo, até 6,9 ciclos por segundo, enquanto não está criando. O mais intrigante é que exatamente no momento em que inicia o processo da criatividade, as ondas começam a marcar entre 7 ciclos por segundo e 14 ciclos por segundo. Seria coincidência que esses números são exatamente os números de palavras que Deus usou nos dois primeiros versos da Bíblia que relatam o ato criativo perfeito de Deus? Assim, da mesma maneira que enquanto estamos criando o eletroencefalograma marca entre 7 a 14 CPS, assim também, enquanto Deus criava, pediu para que Moisés usasse entre 7 e 14 palavras para descrever a sua criação. O 7 é a base, o alicerce da criação de Deus. Se Deus abolisse o sábado como o sétimo dia da criação, estaria destruindo o alicerce da criação. E tudo por quê? Logicamente, Deus fez tudo assim porque Ele não quer que você se esqueça, ou melhor, Ele quer que você se lembre de que Ele é o Criador. Mas agora uma pergunta precisa ser respondida. Ela está baseada em algumas conclusões que nós tiramos. Todas as religiões cristãs concordam que não podemos roubar, nem matar, nem adulterar, não podemos quebrar nenhum dos nove mandamentos da lei de Deus. Mas esquecem-se unicamente do sábado. E a pergunta é essa. Deus aceita que se guarde nove dos dez mandamentos? Bom, a resposta está na Bíblia, em Tiago 2, 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Aqui a matemática de Deus continua desafiando a matemática humana. Quanto é dez menos um? Na matemática humana, dez menos um igual a nove. Na matemática de Deus, dez menos um igual a zero. Ou seja, se você tem dez mandamentos para guardar, mas falha em um, é a mesma coisa que não guardar nenhum. Então, de repente, você pode pensar assim. Bom, a lei de Deus é bastante lógica. Eu consigo até entender que Deus tenha dito, não matarás. Afinal de contas, ninguém deve sair por aí tirando a vida dos outros. Entendo também quando ela diz, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Mas guardar o sábado, isso não faz sentido. Em Isaías 1, 18, Deus diz, vinde, vamos discutir esse assunto. Então, ouça o argumento de Deus. Porque dez menos um é igual a zero. O primeiro mandamento diz para nós não termos outros deuses diante de Deus. Ao transgredir o sábado, eu estou colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. O eu está ocupando o lugar de Deus. E eu passo a ser um ídolo. Estou roubando o lugar de Deus. Então, estou transgredindo o primeiro mandamento. O segundo mandamento diz para não fazermos imagens e muito menos adorarmos, prestar culto ou reverência. Bem, ao deixar de ter comunhão com Deus no que diz respeito ao sábado, no dia que Ele escolheu, eu estou também transgredindo o segundo mandamento. O terceiro diz para eu ter respeito pelo nome de Deus. E é claro que quando eu deixo de obedecer a Deus, eu estou desrespeitando o Seu nome. Então, estou transgredindo também o terceiro mandamento. O quarto mandamento fala de um tempo sagrado para a gente adorar a Deus, um tempo específico para o nosso encontro com Ele. E eu simplesmente estou desrespeitando abertamente a vontade de Deus se eu não o faço. O quinto pede honrar pai e mãe. Honrar é obedecer. E ao transgredir o sábado, eu não estou obedecendo o meu Criador, o meu Senhor, o meu Pai do Céu. O sexto mandamento diz para não matar. E eu estou matando, destruindo a minha fé na Palavra de Deus. O sétimo fala de adultério. Ao transgredir o sábado, eu estou traindo a Deus. O oitavo fala para não furtar. Estou usando as horas do sábado para mim, pegando algo que não é meu, quando eu não guardo o sábado. O nono mandamento fala para não dizer falso testemunho. E eu estou dizendo que Deus é volúvel. Diz uma coisa, depois muda de opinião. Portanto, transgrido também o nono, quando não guardo o sábado. E o décimo? O décimo diz, não cobiçarás. E ao transgredir o sábado, eu desejei, peguei o que não era meu. Agora fica mais fácil? Agora fica claro. Entender que a Palavra de Deus nos diz lá em Tiago 2,10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não tem como negar. Os mandamentos estão ligados um ao outro, como se fossem pedras de dominó. E ao tropeçarmos num mandamento, acabamos esbarrando em outro. Não tem como tirar um só. Ainda mais o quarto mandamento, que é aquele que identifica quem é Deus, o Deus Criador, que traz as características do selo de Deus. E para ser o selo de Deus, o sábado tem que ter três características. Primeiro, o nome do governante, Deus. Segundo, o cargo ou o título, Criador. Terceiro, a sua área de domínio ou seu país, os céus e a terra. E nos dez mandamentos de Deus, somente em um desses mandamentos é que estão essas identificações. Veja só, vamos lembrar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias criou o Senhor Deus, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Desde o princípio, a coisa que Deus mais queria era passar algum tempo conosco. Ele sabia que a nossa vida aqui nessa terra seria bem curta, como é? E Ele queria aproveitar, passando o maior tempo com você e comigo. Hoje, Deus convida você para um momento especial com Ele. 24 horas de descanso semanal. Sob a proteção dEle. O que você diz? Olhando o sol se pôr No horizonte distante Contemplo o cenário Ao suspirar profundamente Sentimento sublime invade o meu viver Alegria emocionante Ao ver o céu escurecer Fecho os olhos E agradeço a Deus Por criar o sábado Como um dia seu e meu Nosso encontro mais íntimo Coroando a semana Um tempo de comunhão Descanso para o coração Eu ouço a brisa E reconheço a voz de Deus Como é bom poder parar E refletir olhando o céu Penso na semana Esboço um sorriso Mesmo nas lutas Mesmo nas lutas Ele esteve comigo Fecho os olhos Fecho os olhos E agradeço a Deus Por criar o sábado Como um dia seu e meu Nosso encontro mais íntimo Coroando a semana Coroando a semana Um tempo de comunhão Descanso para o coração Penso no carinho de Deus Vendo uma estrela brilhar Ao separar Ao separar esse dia Só para me encontrar Fecho os olhos E agradeço a Deus Por criar o sábado Como um dia seu e meu Nosso encontro mais íntimo Coroando a semana Um tempo de comunhão Descanso para o coração A maioria das pessoas Nem imagina a profundidade Das coisas maravilhosas Que tem dentro da Bíblia Por isso eu fico aqui imaginando O que se passa pela sua cabeça Quando você descobre Tantas coisas assim maravilhosas Como essas que nós estudamos hoje Quando você vai descobrindo Pouco a pouco Montando o quebra-cabeça Da verdade A verdade de Deus Hoje você aprendeu Mais uma grande verdade E cada vez que a gente aprende Uma verdade de Deus Deus pede para nós Uma tomada de atitude E hoje É dia de você tomar uma atitude Que atitude? Dizer assim De agora em diante Senhor Eu quero prestar atenção No Senhor No dia de sábado De agora em diante Senhor Eu quero prestar atenção Na natureza E eu quero honrar O Seu nome Nesse dia Como? Eu ainda não sei Mas eu estou colocando Na Sua mão Para que o Senhor Me ajude a fazer A Sua vontade Vamos fazer isso Vamos fazer uma oração Agora Deus amado Se o Senhor Que é Deus Criador do Universo Deseja passar conosco 24 horas De descanso semanal No dia que o Senhor Escolheu No sábado Como Senhor Nós Criaturas Vamos nos recusar A ter esse encontro Com o Senhor Por isso Senhor Agora Nesse momento Quero pedir ao Senhor Venha invadir a nossa vida Com a nossa permissão E ajuda-nos A termos condições De ao tomarmos a decisão De olhar para o Senhor Como Criador No dia de sábado Podemos sentir As bênçãos Que o Senhor disse Que havia preparado Para nós Toma-nos Nas Suas mãos Em nome de Jesus Amém No programa de hoje Você viu que Basta olharmos Para a natureza E encontraremos Por todos os lados A impressão digital Do Criador O sete É o número Da perfeição Por isso Sábado O sétimo dia Foi criado E santificado Por Deus Como o memorial Da criação Deus deixou O mandamento Do sábado Porque sabia Que a humanidade Se esqueceria dele Se você quer conhecer Ainda mais este tema Faça contato conosco E enviaremos Imediatamente A revista Princípios E se você tiver Dúvidas A respeito Deste tema Pode ligar Escrever Ou mandar um e-mail Para a gente A equipe do plantão De dúvidas Está escrito Está esperando por você Se você aprendeu Muita coisa diferente No programa de hoje Saiba que no próximo programa Tem muito mais Coisas inacreditáveis Que só a palavra de Deus Pode nos revelar É por isso que eu sempre digo Para você Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Fecho os olhos E agradeço a Deus Por criar o sábado Como um dia Seu e meu Nosso encontro Mais íntimo Coroando a semana Um tempo de comunhão Descanso Para o coração Asse o acompanhão Amém.